Mente pensante, ato distante, com a queda fita é o que eu devo fazer Além do horizonte tá eu, meu monte, no foco do corre contando os plaques Cês me perguntam se eu canto é porquê, se tu me copia eu sou, aqui você Independente, nós é tua patente, meu canto é viver, sei que cês não vão ter Não feita a minha tropa, não paga pra ver, prepara tua mente pra tu compreender Eu bato no pinto, toda a minha resposta já faz uma conta que nós tá aí São vários menorzinho que não tão mais aí, outro menorzinho pareceu na TV A noite será triste, com ponto armado, mas o favelado foi já da morrida Pesado na pista de fato, atrás do meu bolo de nota Sucesso, palanque é resposta, e os de fé, sorriso amarelo Rolex no pulso e o ponteiro rodando, baguei no pescoço, vitória pra mim Fumando um rosinho, eu sigo o firmão e bem longe do fim Nem feita jogando, nós gosta, ela sabe que é o tralha no toque Beat, cê pira e se envolve, desculpa, não vou me apegar Dinheiro é o bem que te move, de um tempo pra cá é no love Baby, não brinca, não fode, neve dentro da BM Cgm enquanto segura, fazendo fumaça, nós tá pela rua Tô com a minha gang, dropando mais uma, comédia na mira do bifa Cancela inimigo, que é o único jeito, o respeito garante uma vida Nós tá chavaiano com as pintas de time, vivendo a fase mais linda Lembro quando comecei nessa porra, tudo que eu queria tem um estudo Minha opção não é ficar na boca, prefiro minha paz e ver o céu azul Hoje conquistei né, ela me olha e fala que é minha fã Viajo o mundo todo, ela pede pra que eu volte amanhã Ela sente falta da minha pica, lembro de todos que desacreditam Hoje me olha e morde todas costas, vou chegar onde cê nem acredita Eu cheiro pro alto, é comemoração, de onde eu vi não aceita mancada Sei que tem vários, emocionado, que é laranjinha e paga de vilão Sei que cê quer andar de bens, usufrui o que te faz bem Malandra de sol pra quem tem, felina mastiga de cem Rádio Lobin tem também, investe fortão na Balmain Tira sua calcinha, bebê, no trap rebola pra mim Já tá cuspindo barras, meu irmão não segue, não perde o foco Frete em frente, nós enche o bolso, box e blocos, faço um reforço Bola sapando fuma igual Bob, preciso de um pulmão novo Nego sistema te quer no chão, eles não querem te ver no topo Miso não, no meu pé eu piso, da danada arranquei sorriso Ela fica se perguntando se é artista ou se é bandido Se é artista ou se é bandido, não somente deixa um labirinto No estúdio eu deixo um estoque de rimas sempre abastecida Sou matuto, nego eu viso o lucro, da média eu tô acima Sabedoria vem de Deus, eu vivo o mundo, mora eu faço a minha Do desafio nós faz um trilho, no meu bonde só tem maquinista No estúdio eu cabura brava, só moleque terrorista Do desafio nós faz um trilho, no meu bonde só tem maquinista